Que tal poder fazer uma torta super rápida, deliciosa e que nem vai ao forno? Vem comigo porque no vídeo de hoje eu vou te ensinar a fazer a torta alemã no pote cremosa e aveludada que é muito fácil de fazer Essa torta derrete na boca e deixa qualquer um encantado Antes de começar eu vou te explicar como é que esse vídeo vai funcionar Primeiro eu vou te mostrar como fazer o creme da torta que tem um sabor delicado, cremosidade na medida certa e o melhor Não precisa de fogão, é só bater e o creme tá pronto Aí vamos montar e decorar a torta que é super rapidinho Também vou falar sobre validade, embalagem e armazenamento Tudo pra você já sair desse vídeo fazendo e vendendo essa delícia E se você gosta do nosso conteúdo pode ajudar o canal a crescer É só curtir esse vídeo, assisti-lo até o final e me contar nos comentários qual o seu sabor de torta preferido Não se esqueça de se inscrever e também de clicar no sininho de notificação Porque assim você vai ser avisado sempre que saírem novidades aqui no canal Eu deixei a receita da torta alemã no pote e outras informações importantes aqui embaixo na descrição do vídeo Ela fica embaixo do título do vídeo, então não deixe de acessar depois que a gente terminar Combinado? Agora prepara a sua cozinha e vamos pra receita Nós vamos começar a torta alemã batendo o chantilly Ele precisa estar bem gelado E agora eu vou bater até ele ficar cremoso Eu não quero um chantilly muito duro, tá? Precisa ser um chantilly em ponto mais cremosinho mesmo Agora que o chantilly tá cremoso, chegamos ao ponto Repare que é um chantilly bem levinho, tá? Não é um chantilly batido em excesso Eu vou reservar o chantilly e a gente vai pro próximo passo Agora vamos pro batimento do creme e pra ele eu vou usar manteiga em ponto de pomada Ela está bem próxima da temperatura ambiente Vou precisar também de açúcar de confeiteiro E vou bater até eles virarem um creme clarinho O creme tá bem clarinho e sedoso, olha que textura linda E ele fica assim E aí eu vou acrescentar a baunilha Leite condensado em temperatura ambiente E vou bater só até misturar os ingredientes É por pouco tempo, que é pra não talhar, tá? A textura do creme é essa aqui Ele é um creme bem delicado Ele é mais líquido mesmo, mas não se preocupe Porque depois que vai pra geladeira, esse creme vai ganhando consistência Nessa torta vamos usar chocolate branco E eu preciso levar pro micro-ondas por 30 segundos Retirei do micro-ondas e agora é só mexer até desfazer todos os pedacinhos E aqui precisa ser chocolate mesmo, tá? Não pode ser cobertura fracionada Prontinho Eu vou acrescentar o chocolate branco aqui no meu creme de manteiga E esse chocolate não pode tá quente, porque senão ele vai derreter a manteiga Ele precisa estar derretido, mas em temperatura ambiente Então depois que ele derreter, você espera um pouquinho antes de misturar aqui no creme, certo? Agora a gente vai misturar aqui com a espátula mesmo Não precisa usar a batedeira Quando acrescentar o chocolate branco no creme, cuidado pra não mexer demais, tá? A gente tem uma emulsão muito rica em gordura Então se a gente mexe demais, a tendência é ela talhar Olha que textura linda Depois disso tudo pronto, a gente vai acrescentando chantilly ao nosso creme e mexendo Eu tô usando aqui chantilly vegetal Mas você pode usar nata se você preferir Ou então creme de leite fresco O creme tá prontinho E olha que beleza de textura Antes de montar a torta, vamos falar um pouquinho sobre embalagens Você pode fazer essa torta em monoporções usando esse tipo de embalagem Essa aqui é a embalagem G650 Esse outro tipo de embalagem também fica muito bonita É uma embalagem redonda, a tampa é um pouquinho mais alta E ela fica perfeita pra venda de sobremesas Essa aqui é a G681 E você também pode usar esse outro tipo de embalagens Essa embalagem retangular tem vários tamanhos Então você pode fazer a sobremesa do tamanho que preferir Pode fazer em monoporção pra venda no delivery Pode fazer em uma porção dupla, um pouquinho maior Ou pode fazer até naquela versão familiar mesmo de um litro Como eu quero um produto mais bonito, mais elegante Eu optei por essa outra embalagem aqui Ela é uma caixa de acrílico E ela tá fazendo maior sucesso na confeitaria Ela é bem firme, rígida, muito bonita E ela transforma o seu produto em um presente A apresentação fica impecável Vamos pra montagem da nossa torta? Eu vou começar colocando o leite aqui no potinho E vou reservar Agora a gente vai pegar o creme E colocar uma primeira colherada aqui no fundo da torta Pra fazer a montagem Dou uma espalhadinha E uma batidinha pra ficar nivelado Nessa torta a gente vai usar também biscoito maisena Eu vou regar o biscoito no leite E posicioná-los aqui dentro da torta Em cima do meu creme Agora que nós já posicionamos o biscoito Vamos pra mais uma camada do creme E aí vamos colocar biscoito novamente E vamos alternar as camadas Até preencher o potinho Cada camada deixa o sabor da torta mais suave E a textura mais equilibrada Ao final teremos uma torta linda E com sabor e textura perfeitos Super delicados Colocamos a última camada do creme Espalho tudo direitinho E dou aquela batidinha pra acertar tudo Agora que a minha torta está montada Eu vou tampar e levar pra geladeira por algumas horas Antes de preparar a ganache Enquanto a nossa torta tá na geladeira Vamos pro preparo da ganache Pra ela eu vou usar chocolate meio amargo E não pode ser cobertura fracionada Precisa ser chocolate mesmo Eu vou acrescentar aqui o creme de leite Vou mexer E levar pro micro-ondas por dois tempos de 30 segundos Pro chocolate derreter Agora é só mexer Até virar um creme bem homogêneo Essa ganache é bem cremosa E ela precisa ter essa textura mesmo Porque a torta precisa ser conservada na geladeira Se a ganache for mais firme Ela vai endurecer demais na geladeira E vai dificultar muito o corte da torta Agora a nossa torta já está gelada Olha como ela fica firme A ganache já está pronta E a gente vai colocar a ganache sobre a torta Eu vou espalhando e colocando a ganache em cima da torta Com muita delicadeza Vamos pra decoração Eu derreti chocolate branco Coloquei nessa manguinha de confeitar Aqui eu estou usando chocolate mesmo Não é cobertura, tá? Preciso cortar a ponta da manga E agora a gente vai fazer os desenhos Que são super característicos da torta alemã Eu vou fazer traços verticais aqui na torta Agora eu vou usar um palito Pra gente finalizar o desenho Começo fazendo uma linha pra direita E outra pra esquerda Aí vamos fazendo zigue-zague Em todo o chocolate Esse desenho é super fácil de fazer E dá um efeito lindo na torta Agora se você quiser Pode decorar as bordas da torta Com confeitos de chocolate Ou com raspinhas Essa parte é opcional Mas deixa a sua torta ainda mais charmosa E se quiser Pode usar um biscoito calypso Aqui no centro da torta Esse biscoito é muito tradicional Pra essa torta Olha como ela fica perfeita Depois disso é só tampar o potinho Colocar sua etiqueta E a sobremesa Tá pronta pra entrega Depois de algumas horas na geladeira É assim que ela fica Olha a textura desses cremes Eles são suaves Delicados E deliciosos A combinação do creme Com a ganache E os biscoitos Deixa essa torta irresistível E se você quiser Pode fazer potinhos menores Pra vender no delivery A finalização É igualzinha Olha como essa mini torta alemã Também fica linda Ela fica linda E o principal Fica muito gostosa O creme tem um sabor muito suave E essa combinação de sabores e de texturas Deixa todo mundo com água na boca A receita A receita me rende uma torta na caixa de acrílico De 15 por 15 centímetros Ou 12 mini tortas alemãs Na embalagem G650 E eu vejo as tortinhas pequenas Sendo vendidas entre 12 e 15 reais Aqui na minha região Já a torta maior Eu vejo sendo vendida por volta de 140 reais Mas você não pode se esquecer De incluir o valor da embalagem de acrílico Nesse preço Caso opte por usá-la Quero saber se você ainda está aqui comigo Se chegou até aqui Deixa seu like E também um comentário Me contando se você já experimentou a torta alemã E se você quer ficar ainda mais por dentro Do que acontece na minha cozinha Me acompanha também nas outras redes sociais O creme dessa torta tem uma textura muito cremosa E foi desenvolvido especialmente Para a montagem do pote Combinado? A validade dessa torta é de até 5 dias E ela deve ser conservada sempre na geladeira Ela também pode ser congelada Por até 90 dias no freezer Para descongelar É só tirar e deixar na geladeira O ideal é que ela seja servida bem gelada E aí? Gostou da nossa torta alemã no pote? Me conta se você vai fazer essa torta Para vender ou para apreciar Com a família e com os amigos E se você quer conhecer Outra torta maravilhosa Super prática E o melhor Que não vai ao fogo Eu separei um vídeo especial para você É só clicar bem aqui do lado Para assistir Te vejo no próximo vídeo Um grande beijo E até mais